Bom dia, senhor presidente, mesa diretora, colegas, vereadores e vereadoras. O assunto que me traz nesta casa hoje é um dos assuntos de vários que chegam nos gabinetes dos vereadores, colegas, e que é um assunto do momento, principalmente no interior. A gente sabe que o Samai fez várias extensões de rede, vereador Sandro, pelo interior, e quer fazer mais, e falei ontem com o eletro, e tem condições de fazer mais. Já foram atendidos em torno de, foi gasto já 9, 10 milhões de reais, de 90 a 100 quilômetros de extensão de redes, logo, logo, tem uma demanda que eu cobrei muito dele, desde a minha primeira legislatura, ainda lá em Camando, ele tem uma dificuldade muito grande lá de água, e o Samai está assumindo um poço ali da Vila Oliva, vai fazer uma rede grande, vereador Sandro, o senhor deve conhecer também, foi uma demanda que eu estive lá, ainda na outra campanha, que me entregaram baixo assinado, e pós isso vai ser atendida toda aquela região ali. O presidente do Samai me falou ontem que vai ser colocada uma adutora, numa caixa bem grande, para depois distribuir, logo, logo vai acontecer isso também. Temos muitos problemas ainda, muitos já foram atendidos, e vão ser atendidos mais, porque ontem veio uma chuva razoável, serviu bastante até para entupir a boca da mão, porque foi muito rápido, em 10 minutos. Porém, para a agricultura ajudou, mas não ajudou, para aquelas fontes voltaram, praticamente há três anos consecutivos, já estamos sofrendo essa estiagem muito forte, e eu sou um agricultor que estou sem água, estou pegando ontem, hoje vou apostar que a caixa encheu, porque eu pego da calha da casa para as galinhas. Então, para consumo humano temos muitas dificuldades, lá atrás havia um decreto, o município fornecia por caminhões, até era gratuito, agora, enfim, tem apontamentos, então, o Samai quer contribuir, quer ajudar, e, diante de situações em muitos lugares, vou citar, por exemplo, ali na minha região da Quarta Légua, primeiro, foi a água por cima, desde o Bela Vista, atende toda aquela região, lá em torno de 900 famílias, atende o Alto de Galópolis, atende a Estrada Bonifácio, lá que agora a obra está acontecendo, para ir até a cantina Dom Bonifácio, e vai seguindo. E aí, quando chega no Capitel, para quem conhece, a rede se estendeu até a Linda Manfro, a rede praticamente, eu acho que não está operando ainda, porque o município precisa mostrar do dinheiro público o motivo que é feita a rede, então, para atender o colégio a Linda Manfro, que voltou, graças a Deus, no governo Cassina, e que ali o Samai gastaria e tinha sempre que ir lá com os caminhões. E, após isso, como a demanda da estiagem continua, aí a gente tem muitas demandas. E se depara em várias situações, o vereador Juliano depois vai ter o seu momento. Por exemplo, ali da Linda Manfro, tem mais gente para lá que estão pedindo, até lá no fundo, na Capela São José, muito próximo, o vereador Lucas, da onde tem a minha moradia por baixo. Então, eu estive lá dias atrás, mostrando as estradas vicinais para o Pedinho, a Terezinha, que faz um trabalho ótimo dentro do Samai, interligando o poder público e as demandas, junto ao presidente do Samai e mais o Ângelo, desse acompanhamento. E, após isso, o Samai foi feito, e eu não pude acompanhar na época da campanha, reuniões, que, em algumas situações, o Samai faz parcerias, porque tem que argumentar o porquê que o Samai está fazendo esse investimento. Em muitas regiões, teve essa parceria, vereador Sandro, que o Samai faz a obra, os moradores entram com uma parte do material, diluído em 10, 12 vezes, assim é construído no momento oportuno. E aí, me deparei em outra situação, colegas. E quando o Samai, aqui, esse trecho, que eu não entrei ainda ali da terceira légua, hoje, a água de uma luta minha, lá desde que eu era subprefeito de Galópolis, a água, com a represa, ela vai daqui para Galópolis, e depois ela chegou até São Pedro, e aí depois ela chegou até em São Luís. Olha ali, ó. Essa estrada em roxo ali, gente, dá acesso ao Milton Brustolin, Lucas Tonietto, entre outros, oito ou nove famílias. Porém, vereador Fiusa, por essas estradas, não serem reconhecidas públicas, e o Milton Brustolin mora lá dentro desde que eu me conheço, eu tenho 60 anos, e desde lá, vereador Sandro, é feito manutenção, cascalhamento, porque é de direito, eles moram lá. Só que o poder público, daí, não pode fazer nenhum investimento de parceria, porque se trata de, que a estrada não é pública. O que que este vereador está fazendo? Este, por orientação até da secretária de governo, órgãos, e até o próprio prefeito. Estou enviando, protocolei no CEPLAN, esta é uma, atrás do Salão de São Luís, e muitas outras. Lá em São Vítor, na Quarta Légua, situações bem iguais a esta. Que o município reconheça elas como públicas, porque é feito, patrulhamento, cascalhamento ao longo, 20, 30, 40, 50 anos, que possa a vereadora Gladys, logo, logo, fazer esse investimento de parceria, porque, enquanto isso, por exemplo, o Linsson Vítor, o Samai só pode colocar um hidrômetro aqui, onde a estrada é oficial, e aí eles têm que se redistribuir entre eles, e arcar com toda a obra. Então, isso, esse vereador está se empenhando muito em várias, não essa, mas as quatro, cinco, que poderia citar, para que ali na frente, a gente, pelo menos, consiga auxiliar um pouquinho mais, porque a gente não vê uma luz ali na frente, escutando os meteorologistas, que isso possa melhorar, não se sabe até quando. E a gente sabe que ali na frente tem que atingir o marco, mas o município está dizendo, o Samai, que muito antes disso tem condições de atender. Temos água, temos água de qualidade. Ontem, o proprietário da Granberg, me ligou, que como lá tem um poço artesiano, para lá, da Capela São João, pelas leis da vigilância, ele precisa fazer vários exames, gastaria em torno de 30 mil por ano, colegas, só de análise, para poder tocar a sua empresa. Passando ali a água do Samai, ele é parceiro, tudo isso vai junto. Tudo isso vai junto, já a água tem a garantia, os órgãos, então, praticamente, muitas situações a gente resolve. Então, estou me empenhando muito, estou dando praticamente prioridade, é isso, porque é o momento da estiagem, daquelas pessoas que não têm água na torneira, água potável. Então, eu quis, olha ali, mais uma, olha que dá, ali, para lá, um pouco antes da Granberg, dá acesso, na Granja Bortolúcio, que hoje não tem mais, tem cinco famílias ali, a estrada não era conhecida, então, várias, e até faço um pedido aos colegas vereadores, que devem ter demanda desse tipo, ajuda o município a poder fazer, ajudar essas parcerias, porque senão, toca tudo lá para os nossos agricultores, e aí são muito questionados, por que que lá, no Alto de Galó, por exemplo, lá ela foi, lá tem a situação do Ministério Público, enfim, foi tornado núcleo urbano, mas mesmo assim, eles não estão se exibindo de fazer essas parcerias, e com parceria, diluído em várias vezes, depois do hidrômetro instalado, chega mais rápido, tem várias obras ainda, vereador Camiles, aquela obra ali, que a gente estive junto, lá entregando, até São Luís, naquela noite, lembra que o comprometimento do Samai, que desce ali, dá na cantina do Jandir Tisato, dá lá embaixo, no Dalemola, e depois ela sai por dentro, lá nos vais, e ela dá lá no Ivo Posse, lá no outro lado, logo, logo, é uma obra grande, vai entrar na licitação, junto com aquela de Santa Lúcia, que é uma obra grande, então, os avanços estão acontecendo, o Samai tem condições, como o presidente sempre disse, o padrinho rico, graças a Deus, tem menos dificuldades, que as outras secretarias, entre outras, mas o mais importante de tudo, é atender aquela comunidade, lá na ponta, vereadora Galáxia, que não tenha a dignidade, de no mínimo, ter uma água de qualidade potável, a sua parte, vereador Juliano. Vereador Ues, parabenizo por essa atitude, por esse trabalho, o senhor que é um agricultor, que também é líder da região de Galópolis, também parabenizo, que o vereador Fontenelle, que também é, vocês dois, que tem principalmente, esse estilo de trabalho, que é do interior, porque a água, ela é um princípio básico, e, por exemplo, ali, o Cerro da Glória, uma grande dificuldade, pessoas pedindo poços, fontes de águas naturais, na região, lá do, da Mulada, também, muitas pessoas, já pediram, através do meu gabinete, ali em Santa Bárbara, de Anarec, então, de fato, esse tema que o senhor aborda, é muito importante, e para o bem comum, da nossa comunidade, caixense do interior. Obrigado pela contribuição, vereador, o próximo, Sandro. Obrigado, vereador. Uma declaração de líder, depois, esgotando o tempo, daí já segue o vereador Sandro. Segue a declaração de líder. Parabéns, vereador Velocino, pela pauta, é uma pauta muito importante. Hoje, nós temos uma comunidade, que está passando, por uma situação muito complicada, que é Santa Lúcia do Piaí. Hoje, para vocês terem uma ideia, na frente da casa do meu pai, em Fazenda Sousa, tem o hidrante. E o caminhão do Samai, faz uma média, uma média, eu não me dito, não fiquei contando, mas uma média, de 30 viagens por dia, levando água para Santa Lúcia. Porque o poço que tinha lá, simplesmente, não tem mais condições, agora abriram um novo, daí o Melete estava me dizendo, que esse aí trouxe esperança, que parece que vai conseguir suprir, mas daí a gente se pergunta, vai suprir até que ponto? Até quando? Por enquanto, o caminhão continua, pode ir lá todo dia, deve ser uma média de 30 viagens por dia, levando água para a caixa, para os moradores poderem. fazer um estudo geográfico da região, mais aprofundado, aonde é que pode ter um veio de água mais forte, aonde é que pode ter menos, para resolver esse tipo de problema. Porque, por exemplo, não tem como, até ter tem, mas e o custo? Por exemplo, levar água de uma represa até Santa Lúcia, está fora de cogitação, é muita distância, o gasto é astronômico, então tem que criar uma forma de poder encontrar água ali na própria região. E aproveitando, aproveitando a questão, tem muitos moradores entre Vila Seca e Fazenda Sousa, que quando passou a adutora ali, que o pessoal botou a adutora das Marecas, todo mundo sabia que tinha esses moradores ali. Todo mundo sabia, porque é morador antigo, não é coisa nova. Por que não foi deixado um T ali na adutora? Não foi deixado. Agora os moradores me ligaram me pedindo se teria condições de eles terem água, que eles querem ter água do Samai, porque uns pegam da fonte, outros têm um poço e tal. Aí eu conversei com o pessoal, mas tem que fazer um projeto, não sei o quê, complicado até dizer chega, para poder agora colocar uma coisa que podia ter sido colocada quando a adutora passou. Então são vários os problemas que a gente tem que levar e eu parabenizo o senhor por levantar essa pauta. Obrigado, Verena. Obrigado pela sua contribuição. Eu acredito que tudo é pertinente, tudo é possível, mas a gente viu o avanço bastante, vereador Sandro, devido à necessidade. Do momento, três anos de estiagem a fio, mas eu vejo, Sandro, assim, tem várias situações que a gente poderia pontuar, por exemplo, fizeram uma reunião ali na Quarta Légua, num belo dia eu não estava, não podia ir em campanha, e ainda tem gente que diz, não, eu vou esperar a rede passar, depois eu pego a água. Então, talvez, também tenha situações como essa. Então, tudo é momento, mas o mais importante de tudo, está se vendo evolução, está se vendo investimento, precisa avançar mais, e o Samai está dizendo que tem condições de atender muito mais, muito antes de chegar lá, quando tem a obrigatoriedade de todo mundo ser atendido mais, 99%. Tem condições, eu acredito que tem a ver muito diálogo, parceria, temos que estar juntos, cobrando, temos pessoas capacitadas, como já falei, e vamos juntos, vamos à luta, e peço aos colegas vereadores, que onde tem demandas parecidas, como essa, ajude, pontue, protocole, porque ali na frente, os investimentos possam ir até ou atender aquilo que é a necessidade. Vereadora Gladys. Vereador Ues, eu queria só lembrar, os colegas que fazem parte da Comissão da Agricultura, que no ano passado, nós fizemos aí uma reunião pública, onde participou o Samai, participou também a agricultura. E nessa reunião, foi colocado que eles têm todo o levantamento de onde precisa, onde tem a maior parte da estiagem, onde não existem locais que têm água e que eles estão providenciando, sim. Então, o que eu sugiro, nós que estamos novamente na Comissão da Agricultura, que a gente acompanhe esse trabalho e veja de que forma a gente ainda possa ajudar a pegar recursos do governo do Estado, do governo federal. Mas, quero deixar bem claro que tanto o Samai quanto a Secretaria da Agricultura, eles têm esse levantamento. Eles sabem todos os pontos aonde faltam, aonde precisam ser implantados esses recursos para os nossos agricultores. Muito obrigada. Obrigado pela contribuição, vereadora Gladys. Eu acredito que sim, com esse levantamento, que, segundo informações que a gente tem, a Neiva, que foi deslocada da Agricultura para ali, fez esse levantamento, estava no final, quando a gente recebeu eles aqui. Eu acredito que, se tivesse esse levantamento lá atrás, a solicitação do vereador Sandro ali, talvez, teria sido atendida, não é, vereador Sandro? Tendo esse conhecimento, esse levantamento, antes de ir à rede, no momento que passou à rede ali, talvez, não teria deixado para trás esse problema dali. Por que eu cheguei até isso? Num belo dia, havendo esses empecilhos ali, eu reuni a Secretaria do Urbanismo, a Secretaria do Governo, a Grégora, a Secretaria da Agricultura, todos lá em uma mesa, e, no primeiro momento, foi sugerido até eu que, como tem essas estradas que são feitas em manutenção praticamente da vida toda, que pudesse, talvez, vir para cá um decreto, um projeto de lei, pedindo autorização legislativa à vereadora Marisol para que o município pudesse fazer essas obras de infraestrutura nessas estradas. Eu acredito que até seria possível, mas eu acho que não seria mais um paliativo. Agora, reconhecendo elas como públicas, por exemplo, ali, olhando, tem oito ou dez famílias, sempre moravam lá dentro, os antigos, tem situações, vereador Bersan, por exemplo, ali na família do João D'Ambros, os filhos, um está na propriedade, ainda construíram do lado, cada um pegou uma parte e eles vão precisar da água, a vida toda, graças a Deus, ainda estão lá. Então, o município, reconhecendo, espero que não seja tão demorado, isso que a gente sabe que a demanda ali, não se plana, é muito grande, muito alta, com poucas pessoas deliberando isso, mas que se alcance o objetivo, e aí, quando for reconhecida pelo poder público como estradas oficiais, não vai ter esse problema mais, porque é eterno esse problema, em várias situações, fica difícil, por exemplo, lá o Lucas Tonietto, ele resolveu o problema dele, paliativo, colocou hidrômetro ali e dali para lá ele puxou sozinho, vereadora Marisol, ali, nas casas bonitas, mas aquela família lá no fundo, do milho brustulim, e a vida toda morou lá, e não pode ser atendido por parceria, só colocando hidrômetro aqui na beira da estrada, e com a robalheira que tem dos hidrômetros, logo, logo, quando o VASAC tem esse tipo de situação, talvez vão pegar os vandas, os vandas vão carregar uma caminhonetinha, talvez, de hidrômetro por aí, quando isso chegar lá, porque fica mais difícil, vereadora Marisol. Vereador Velocino, só quero me colocar à disposição também para a gente trabalhar junto nesse tema, eu tenho também no gabinete uma demanda importante da comunidade da Roca, e a gente vê que hoje, o que está acontecendo hoje, pela forma como está, existe um trâmite que é difícil, a comunidade precisa fazer todo um estudo, a comunidade precisa pagar por esse estudo, fazer um estudo, para depois poder oferecer, então, essa estrada para ver se o município aceitaria ou não, então, existe todo um processo que é muito complexo, muito difícil, em estradas, como o senhor está dizendo, que há muito tempo existe esse suporte para cascalhamento, para outras obras que são necessárias, então, eu acho que é muito importante isso que o senhor traz, conta conosco também para isso, a gente tem acompanhado algumas situações, mas essa, em especial, há bastante tempo, e nós estamos juntos para ver o que é possível, sim, se for necessária uma mudança de legislação, ou se não é a legislação, tem algum outro, uma outra possibilidade de a gente alterar e facilitar a vida desses moradores do interior. Obrigado, vereadora Marisol, mas o município, reconhecendo elas como públicas, pode ter ali o aval da Secretaria de Obras, que atesta que sempre foi feito esse atendimento, tem a lei, aquela que nós aprovamos aqui da melhoria da propriedade, mas ali ainda é antes, não é da propriedade até a lavoura, é antes, então, talvez não foi pensado ali atrás que pudesse ter esse tipo de problema, mas eu tenho certeza que isso, fazendo esse tipo de trabalho e nós sim cobrando agilidade, porque quem está lá com uma torneira seca não é fácil, a gente vai conseguir avançar e muito. Isso ficou mais difícil, vereadora Marisol, eu acredito também por causa da questão aqui do caso Maia Bosco, porque começou assim lá atrás, o município fazendo investimento e depois pode ser visto, não é o caso ali dos agricultores, como um fracionamento de área e o município contribuiu, pode ser visto nesse quesito e agora o agricultor lá no fundo que tem a necessidade e nos orgulha, vereador Santos, paga a conta e tem mais essa dificuldade, mas estamos juntos, vamos lutar até que todo mundo possa ter dignidade e uma água de qualidade nas torneiras. Era isso. Obrigado. do... Vamos lá.